Conheça a minha cidade e os melhores da indústria. E viemos crescendo desde lá. Hoje a gente está expandindo para pegar a nível Santa Catarina inteira ali. Talvez atender um pouco mais. Com a produção de quase um milhão de peças a mês. E seguimos crescendo, expandindo o máximo possível. Alex, como é que surgiu a HML? A HML surgiu de uma ideia que meu pai tinha de fazer uma talharia. A HML é um complemento do sonho de meu pai de abrir uma empresa. Então eu e o André, a gente deu continuidade nesse sonho. E podendo proporcionar o melhor tipo de qualidade para os nossos clientes. André, o que é? Qual é o diferencial aqui da HML? Hoje a gente precisa muito trabalhar com a parte de corte automatizado. Onde a gente consegue vender uma qualidade de extrema, muito alta, muito forte para o cliente. A rapidez no processo, que o corte automático proporciona também. E a adaptação da linha de produção. Então o meu cliente vem com uma preocupação de se eu vou conseguir entregar o produto dele de certa maneira. Então a gente consegue adaptar toda a nossa linha de produção para o que ele precisa de fato fazer. O Alex, onde é que está o cliente da HML? O cliente da HML está em várias cidades, cara. Ele está em Joinville, ele está em Jaraguá do Sul, ele está em Pomerode, ele está em Blumenau. A gente busca em Guabiruba também, em Brusque. E a gente está buscando expandir para Gaspar também. Pois é, isso que eu queria saber, prospectando novos mercados? O tempo inteiro, né? O ano todo, todo dia, nosso trabalho é prospectar e aumentar a linha de produção. Para conseguir entregar o máximo possível para o máximo de pessoas possível. Feliz para estar em Pomerode aqui? Está feliz? Eu adoro morar nessa cidade, eu amo a cidade. Feliz Alex para estar em Pomerode? Pô, maravilhoso, cara. A cidade é excelente. HML Italharia, Pomerode, Santa Catarina.